Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Vocês sabiam que em 2003 foi sancionada a Lei 10.639? Essa lei garante o ensino de África na sala de aula, ou seja, todos os alunos têm direito a conhecer um pouco mais sobre a nossa cultura afro-brasileira. A ideia é que essa lei sirva de instrumento de combate ao racismo. Infelizmente, não é isso que vem acontecendo na grande maioria das escolas. A Lei 10.639 fala sobre o ensino da história africana e afro-brasileira nas escolas. O que a gente sempre teve acesso nos livros de escola, nos bancos escolares, foi aquela história dos vencedores, como a gente costuma dizer. Deixaram de lado a história negra, que para muitos se inicia somente com a escravidão, como se não existisse história antes disso. Então, essa lei vem justamente para resgatar essa história que é tão rica e que, infelizmente, muitos ainda desconhecem. Quando eu era aluna, eu não tinha noção nenhuma de África, né? Então, sempre na sala de aula, os professores, quando falavam de África, falavam de AIDS, falavam de miséria, de tristeza, de sofrimento e de morte. E sempre generalizando o continente africano também, colocando tudo num bolo, 57 países viram um só. Vocês são descendentes de escravos, né? Ninguém é descendente de escravo, né? Nós somos descendentes de povos que foram escravizados, porque escravo é uma questão de trabalho, de poder, né? Não, eu nunca tive um estudo de África na sala de aula, no ensino médio. Eu lembro que tive um professor que era negro e que ele tentava. Era mais focado em escravidão, aquela coisa bem superficial. Na escola, a gente aprende sobre o negro, mas a gente aprende que eles eram os escravos e que estavam ali na chibata e nada mais. De certa forma, eu posso alegar que não, não estudei sobre a cultura afro-brasileira, porque tudo o que eu estudei foi uma visão europeia do negro. Porque a gente sabe que, após 14 anos da Lei 10.639, a gente ainda tem muitos tabus. As instituições são racistas. O que elas falam? A gente dá oportunidade, mas não tem negro. Tem negro que não passa no concurso. A gente quer falar sobre a história da África, mas não tem material. O racismo institucional é muito cruel. E é importante a gente dizer que uma das referências da Lei 10.639 é que a gente conte uma história positiva sobre a África. Porque a África, assim como qualquer lugar do Brasil, tem problemas. É esse pensamento racista que está no nosso cotidiano que a gente precisa, esse pensamento social brasileiro que a gente precisa desmontar. Era uma vez? Não. Para que isso aqui não é conto de fadas. E a história que vai ser relatada é só realidade. Conta as memórias de uma vida pacata que esmagou a maldade. 1996, 4 horas da manhã, dilatação de 4 dedos, mas não tinha parteiros. A saúde onde eu moro me dá nos nervos. Nome da mãe? Andréia, preta. Nesse mundo é treta. Quando madura, via que a vida era dura. Parecia que Deus olhava e dizia, poucas ideias. Prazer, sou sim o desgraçado. Como engravatado tinha me falado. É, mas ele ficou impressionado, porque além de negodrama, sou um negro estudado. E eu sei, e eu sei que tem muito a estudar. Porém, na academia da hipocrisia, a matéria que eu não entendia, eles querem tirar. Mas um dia, um dia, eu chego na universidade. Eles nem estão ligados que a vida serviu de faculdade, de apenas três matérias. Miséria, escravatura e infelicidade. Pois é, Brasil, eu nunca tive um boot de mil, mas no sistema eu vou tentar dar uma bota. Porque eu quero ver, meu bem, quando o Nenê eu tira 100, eles falarem que foi cota. Uma luta que a gente ainda vai travar, ainda muito, ainda nos próximos anos, pra de fato efetivar. Quanto que é importante os jovens, desde cedo, terem outros referenciais. De saber quem foi zumbi, quem foi de andar, quem foi a Cautuna, quem foi a Cotirene. De ter um olhar dessa história, que não seja esse olhar branco, eurocêntrico. E que nos colocam numa posição desumana, né? De que a gente tem história, de que a gente tem cultura, de que a gente tem produção. E o quanto que isso é importante, não só pras crianças negras, mas pras crianças brancas também mudar os seus olhares sobre nós. É bom é bem cedeira, preta de cura, beleza, 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 beleza. Mandiga, mandiga, preta, preta, que sobe a ladeira E é manjar na cabeça e o canto de lavadeira É vó, é benzebeira, preta de cura Beleza, 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 beleza É preta, é preta, é preta, é preta, é mandiga, preta Mandiga, preta, mandiga, preta, é preta, é preta, é Mandiga, preta, e é manjar na cabeça Eu fui professora durante seis anos, já existia a lei 10.639 Só que não havia material ali disponível Então eu tinha que correr atrás das informações Teve uma aula, assim, que eu nunca me esqueci Que foi trazer coisas novas de África Quando eu falo África, vocês lembram de quê? Aí, a maioria, dor, tristeza, AIDS, magreza, pobreza, fome E quando vocês lembram de Estados Unidos, vocês lembram o quê? Riqueza, poder, povo bonito Então começavam a falar essas questões Aí todo mundo, ah, professora, mas a aula acabou? Sim E deixei eles com essa dúvida Aí numa outra aula, eu trouxe tudo que era de riqueza de África Então eu trouxe música pop, rock E aí eles ficaram em choque de saber que tem uma diva pop Que é tão diva quanto a Beyoncé na África E aí eles ficavam, nossa, professora, mas é na África isso? Eu tenho levado personagens, livros que têm personagens negros Então isso também é importante para a criança que é pequena Para a criança que está naquele processo de construção da identidade Ter essas referências, né? Que tem princesas negras, tem heroínas negras, né? Tem referências de sucesso negras E eles precisam ter esse contato desde pequeno Porque eles vão construindo uma visão do que é ser negro E isso começa na educação infantil É importante, é importante para as crianças que vão desenvolvendo Para elas já que crescerem Entendendo sobre sua história, sobre sua origem Não só nas escolas, como na creche também, né? Mostrar porque na creche que fala Ai, pinta a boneca de cor de pele Só que a cor de pele, né? Pelo que eu vejo é rosa Então é sempre bom para a professora falar Pinta com a sua cor, pinta com a cor que você quiser, né? Agora na minha escola tem, mas antes não tinha Na minha outra escola não tinha, não Coloca filmes, né? Sobre cultura africana Sempre quando acaba o filme, nós fazemos uma roda Para falar o que nós entendemos Sobre o que nós não gostamos Então é muito legal Imagina, nós chegamos no Brasil a ponto De um presidente sancionar Uma lei Que determine A difusão Da trajetória histórica da população negra Tanto no Brasil Quanto no mundo E o país está negando Porque para esse país é só importante A gente difundir O legado Das civilizações brancas Em todo o mundo Por que que a gente tem uma dificuldade De difundir A contribuição Dos indígenas Os tupis, guarani E tantas outras etnias aqui Que todos os jovens Sejam ali brancos, negros Indígenas Mas principalmente a população negra Ela se reconheça Na trajetória histórica Desse país E do mundo A gente nem precisava da lei 10.639 Veja bem Porque a gente tem um artigo na constituição Que ele diz O ensino educacional Ele deve respeitar E ter contribuições De todas as etnias Que formam o povo brasileiro Então a gente não precisaria Da lei 10.639 Mas o racismo institucional Ele é tão forte Que a gente Todo dia Que nem a gente Todo dia tem que levantar Provando que a gente é humano Até hoje a gente está falando De questões como Afetividade A solidão da mulher negra Entre outras questões Que envolvem o afeto Porque a desumanização Do ser humano negro No Brasil É algo muito sério E depois de cinco anos Em 2008 A gente acabou fazendo Uma justiça étnico-racial Aos nossos irmãos indígenas Que é a lei 11.645 Então a lei 10.639 Já tem uma revogação Ela já não tem mais valor Mas a gente fala Porque é simbólico Para o movimento negro Lei 10.639 Eu tive recentemente Um caso De uma aluna negra E ela falava o tempo inteiro Que era branca E eu comecei a levar histórias Levei bonecas negras Que a gente sabe Que todas as escolas De educação infantil Tem bonecas Mas a pergunta é Todas as escolas Tem bonecas negras? Depois de mais ou menos Uns dois meses Fazendo alguns trabalhos A menina virou para mim E para outra professora E falou assim É professora Realmente né Ó Eu sou só um pouquinho Branquinha aqui embaixo Mas aqui ó Eu sou toda pretinha Na escola era A árvore Ah Você tem que sentar no fundo Porque o teu cabelo Está na minha frente O teu cabelo já era assim Já Já era assim No ensino médio Eu nunca Fui lá para o fundo Como eles pediam né Eu sempre fazia Eu comecei a fazer Até mais questão De sentar lá na frente Só que Mexia Bastante comigo assim Depois eu ficava pensando Caraca Já já aconteceu Na presença de professores Mas Eles nunca Nunca se 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 posicionaram Geralmente o professor Não reage Por ser normalizado O professor não vê isso Como uma forma de De desrespeito Então ele não se põe Para defender A gente não precisa só Proteger e defender A criança que está sendo excluída A gente precisa ensinar A criança que está excluída Que ele tem que ter Uma atitude diferente O espaço escolar É um espaço que tem que ser plural Não é uma responsabilidade Só do professor Do educador É do diretor Da diretora É do inspetor de alunos Que vê aquela briguinha Entre duas crianças Lá no intervalo E se aquela briguinha Ela tem Motivação racial Ele tem que fazer Uma intervenção Nesse sentido O racismo É um problema Da sociedade brasileira O racismo Não é um problema Somente dos negros Porque vai ter O médico branco O professor branco A criança branca O namorado branco Vai ter tudo Na sociedade A mudança Que eu espero Com essa lei Se de fato Ela chegar a ser efetivada De fato Em todas as escolas públicas Privadas no Brasil É que a criança negra Ela já vai ter aceitação Desde o início Então meninas de 13 14 anos Meninos de 13 14 anos Falando que é preto sim Que gosta da etnia Que gosta do cabelo Que gosta da cor Então com a lei Sendo isso inserido Dentro da sala de aula Vai diminuir E vai continuar Sendo instrumento De combate ao racismo Não é fácil Mas eu acho que nós Enquanto professores Nós temos essa obrigação E cabe a nós Cobrar e a dar Esse suporte Para que esse trabalho Realmente aconteça Não que fosse acabar O preconceito Mas que ele se dissiparia Com mais facilidade Se eu tivesse conhecimento Dessa lei Na época em que eu era escola Várias coisas teriam mudado Na minha vida Uma que eu não demoraria Tanto tempo Para me aceitar Enquanto mulher negra Porque a gente fica procurando Nossa Nenhum povo preto Nenhuma mulher preta Fez algo tão importante Precisei ter 31 anos Para saber que Se não fosse Três mulheres negras O homem não tinha ido A lua nos Estados Unidos Através de um filme recente Que foi lançado Então assim São essas histórias Que a gente tem que procurar Passar E a lei Ela dá embasamento Para isso Eu não teria acreditado Que leis como Lei Áurea Fossem leis Que realmente Ajudaram a população negra O povo negro Teria conhecimento De que a minha história Dos meus ancestrais É tão linda Ou mais linda Do que a história Que eles fizeram Com que eu engolisse Aí a vida toda Se você não conhece A sua história É como se você não existisse Se você não conhece E aí Então Amém. 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 Amém.